Sejam bem-vindos, cabelo do morcego, meu nome é Fábio e vamos comentar o novo título das Batgirls que chegou nos Estados Unidos essa semana. Um título que foca não só em uma Batgirl, mas em três, a Bárbara Cass e a Stephanie. Trabalho que conta com os roteiros de Beck Luna e Michael W. Conrad e desenhos do Jorge Corona. Bora fazer o resumão completo aqui com spoilers, um resumo bem rápido e ao mesmo tempo comentar a edição. A trama começa mostrando a Sears, anti-oráculo, tramando seus planos e observando a Bárbara, Stephanie e Cassandra. Para posteriormente nós passarmos para as três protagonistas se mudando ao Bairro de Hill. Mudança essa que era necessária depois dos eventos do Fear State e a explosão da Torre do Relógio. Enquanto a mudança acontece, incluindo a necessidade de abastecer a geladeira do local, nós vemos a Cassandra passando por alguns problemas que levaram ela a se deixar ser espancada por alguns arruaceiros na rua. Isso tudo porque a Bárbara havia pedido para que as Batgirls não levantassem suspeitas. Entretanto, a Stephanie desconfia que é algo errado e vê que a Cassandra mentiu, que na verdade ela havia sim dado cabo dos arruaceiros, que se encontravam desmaiados na rua. Em sua defesa, a Cass ressalta que usou um saco na sua cabeça para não ser reconhecida pelos malfeitores. No dia seguinte, a Bárbara repassa com as nossas outras protagonistas os aparatos que elas iriam usar a partir de agora, que envolveria tecnologia mais discreta a fim de que não fossem rastreadas pela Seer, usando assim walkie-talks e celulares antigos sem internet. Além disso, as duas Batgirls teriam duas motos no estilo meio biz assim, para poderem se locomover para o Gotham. No entanto, as duas não gostam muito do estilo das motos e preferem usar o carro de um dos malfeitores que a Cass espancou no dia anterior. Ao partir para a ronda em Gotham City com o carro roubado, a fim de instalar os dispositivos pelas cidades, que pudessem facilitar os novos meios de comunicação das Batgirls, as duas personagens dão de cara com a gangue que a Cass havia enfrentado anteriormente armando algum plano. O que motiva elas a novamente encher-los de porrada. Entretanto, durante o combate, acaba sendo observado que alguns espiões de obra do prédio em construção estão sendo dominados por alguma coisa. Parecem eles serem algum tipo de zumbi. Após derrotar a gangue, elas investigam o que pode ter acontecido com essas pessoas, mas com receio pelas atitudes dos zumbis, elas resolvem sair do local e esperar as autoridades cuidarem de tudo. Ao chegarem em casa, elas dão de cara com uma Bárbara Gordon de bengala chateada pelo atraso, que esperava saber de tudo o que tinha acontecido no dia seguinte, visto que já era 3 horas da manhã. Cass e Stephanie resolvem conversar em seu quarto e avistam pela janela um de seus vizinhos colocando um saco que parecia ter formato de um corpo humano em um lixo, podendo então esse vizinho ser um dos serial killers que estavam aterrorizando Gotham City. Elas buscam alertar a Bárbara, mas a nossa oráculo destaca que isso tudo que elas estavam dizendo pode ser somente uma suposição, sem qualquer evidência concreta, não podendo fazer necessariamente qualquer coisa contra o vizinho. Assim, a fim de coletar provas concretas então, a dupla vai até o lixão verificar se realmente havia sido despejado um corpo no local. Só que ao chegar lá, elas dão de cara com um grupo de robôs que se intitulavam como The Scents, que objetivavam continuar os planos do magistrado. Aproveita que você até já deixa sua curtida e comenta também o que você achou dessa edição, comentar sempre ajuda o canal, bem como se inscreva porque todo dia tem vídeo por aqui e compartilhe com os amigos esse canal pra gente atingir a meta de 30 mil inscritos, meu muito obrigado. Então é isso, meus amigos, começou essa nova revistinha que eu estava aguardando bastante pra ver como é que seria o novo caminho aqui das Batgirls, da reunião das personagens interagindo. E esse título aqui era um pedido bem antigo dos fãs, ou das fãs também, pra gente ver a interação dessas personagens que haviam se estabelecido já há um bom tempo. Nós tivemos num tempo lá do James Town the Forte escrevendo no Detective Comics um pequeno lampejo da Cass e também da Stephanie como Batgirls. E aos poucos isso foi se concretizando, acontecendo isso na Guerra Coringa, onde a gente viu as personagens assumirem então os mantos de Batgirls, tendo em vista inclusive todo esse lampejo do passado. E que bom então que a gente chegou num momento aqui onde a gente pode ver as três personagens, a Bárbara, Cass e a Stephanie interagindo sendo então as Batgirls, né? E não necessariamente a gente só vendo uma delas assumir esse manto. E aqui você tem toda uma toada que pega então todo o escopo do State Fear, né? Ou Fear State, desculpa, o Estado de Medo, pra estabelecer todo esse enredo envolvendo então essa antagonista chamada Sears, que já apareceu em todo o arco lá da revista do Asa Noturna, que acabou destruindo a Torre do Relógio, e colocando aqui como essa vilã que é uma espécie de anti-oráculo, querendo se opor aí a todos os passos da Bárbara Gordo. Lembrando que a Bárbara tem todo aquele ponto dramático da sua vida que o ship dela sempre tá ali tutibiano, né? Pode ser que em algum momento esse ship fique com defeito, tenha algum problema e ela não tenha mais o movimento das suas pernas. Por isso que ela tá dando ali um tempo nessa vida de Batgirl. De vez em quando ela usa o uniforme, mas a princípio ela deixa a Stephanie, a Cass aí, sendo as personagens mais atuantes na cidade, no vigilantismo, e ela ficando mais em casa, na sua base. Tanto é que em determinado momento na história que a gente vê ela usando uma bengala, bem rápido e bem passageiro, na verdade. Mas isso meio que dá o indício que realmente é a personagem que precisa dar um tempo, tomar bastante cuidado pra não ter problema com o ship. No passado, na última revista da personagem, a gente acompanhou todo um arco que envolvia isso, né? O problema que ela tava tendo com esse ship especificamente. Inclusive no canal tem um vídeo falando sobre como é que a personagem voltou a andar e qual é o lance desse ship. E dentro dos estabelecimentos que envolvem esse enredo, então nós temos um roteiro que demanda ser leve e consegue ser bem leve ao retratar a interação dessas personagens. Colocando a Bárbara sendo a personagem mais carrancuda, entre aspas, e ao mesmo tempo trazendo essas outras personagens, né? Que é as Stephanie sendo adolescentes. E o roteiro se foca nelas mesmo aqui, né? Se foca em mostrar a relação delas, o que elas têm de visibilidade no que envolve o seu vigilantismo em Gotham City, como é que elas lidam com isso. E você consegue se divertir com o trabalho aqui. Você vai se divertindo com o roteiro estabelecendo aqui, então, os relacionamentos dessas personagens, né? Mostrando uma coisa bem tranquila, leve. E que quer se aprofundar, então, em uma vertente um pouco mais divertida do combate ao crime em Gotham City, através da visão, então, dessas três personagens. Especialmente da Stephanie e da Cass. E é bacana como o roteiro acaba estabelecendo o próprio relacionamento da Cass com a Stephanie. Enquanto a Cass, por mais que ela esteja mais falante aqui, ainda assim ela mais se suda, tem os seus objetivos. A Stephanie é um pouco mais falante, mais alegre, mais divertida até, né? E você acaba tendo um equilíbrio dentro dessas protagonistas em como a história vai se desenvolvendo. Eu acho que isso é muito legal pra você ir curtindo a trama toda. Bem, na verdade, acabou sendo uma ideia muito inteligente você colocar as duas personagens como Batgirls ao mesmo tempo, honrando todo o manto que elas já usaram no passado, lá no tempo do pré-crisis, mas que agora a gente vê essa interação com as duas aqui, né? As duas sendo essa personagem ao mesmo tempo e trazendo o equilíbrio na trama em trabalhar esse vigilantismo das Batgirls, ou da Batgirl, do manto da Batgirl como um todo. Tenho dúvida como é que o título vai trabalhar a Barbara Gordon aqui, né? Com todo o seu problema pessoal, mas eu tenho esperanças de que essa personagem também brilhe bastante durante a revista, por mais que o foco, pelo que eu senti, é mais na Cass e na Stephanie. Ao mesmo tempo, eu quero ver o desenrolar no que envolve aqui o antagonista, ou a antagonista que é a Sears, né? Essa anti-oráculo. Qual que é o objetivo maior dela? Será que ela quer trazer de volta o magistrado, honrar tudo que envolve o Simon Sander? O que parece é isso, né? E até a Sears, ela tá aparecendo no título do Jace Fox, do I Am Batman. Ela é uma personagem importante lá também, né? Então talvez seja uma antagonista que vai evoluir em vários títulos pra chegar talvez numa grande saga mais pra frente, quem sabe, né? Estabelecendo várias vertentes no que envolve os seus objetivos aí de, quem sabe, trazer o magistrado de volta. Vamos ver. Mas eu gostei muito de acompanhar esse primeiro título. É um trabalho que eu tava muito afim de ler, conforme eu destaquei, e vou continuar acompanhando aí pra ver toda a evolução aqui dessas personagens. Ainda mais porque nós temos um roteiro leve, conforme eu destaquei, e um desenho que consegue trabalhar bem a narrativa aqui, deixando bem dinâmica toda a relação das personagens e toda a comunicação que a gente vai vendo entre elas. Então, pra mim, um começo bem promissor de um trabalho que tava todo mundo espertado. Todo mundo não, né? Mas muitas pessoas estavam esperando pra ver. Quero saber suas opiniões, se você curtiu esse primeiro trabalho, gostou ou não gostou, acha que o título vai seguir bem aí, o que você espera ver nessa revista? Traga seus comentários, quero saber tudo de você. Bem, aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra se você não te calhar nos vídeos, é só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima, e fui! E aí Legenda Adriana Zanotto